Em andradas, 290 jovens devem fazer o alistamento militar. Os inscritos foram divididos para os testes em três dias diferentes. O serviço militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas pelas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Alguns são aprovados e outros dispensados. O jovem lhe apresenta aqui e nesse estágio da apresentação deles, depois eles passam pelo médico, onde eles são examinados, a condição intelectual, física, psicológica deles. E depois é feita uma entrevista com eles, feito um teste de inteligência, onde a gente vai separando as questões sociais dos jovens que têm problemas ou não, que possam vir a servir sem apresentar problemas sociais, não causar um impacto na sociedade. A gente observa no jovem o seu condicionamento físico, sua apresentação, uma coisa que é levada bastante em consideração são as questões sociais, se esse jovem tem algum problema que o impeça de prestar o serviço militar inicial obrigatório. Então eles são examinados, a parte médica, a parte psíquica, se ele apresenta algum problema ou não. O alistamento deve ser realizado por todo jovem brasileiro do sexo masculino. Como Andradas não tem junta militar, a equipe do Exército vem até a cidade para realizar o processo, que também aconteceu em Ouro Fino, Borda da Mata e Cambuí. Essa é apenas a primeira etapa para os aprovados. No próximo estágio é a apresentação deles, que é a designação, é a distribuição, onde o jovem fica sabendo se ele vai servir ou não. É feito em janeiro, e aí sim, depois dessa fase, os jovens se apresentam na seleção complementar, já em fevereiro, onde os jovens serão separados. E assim, nessa seleção complementar, feita a separação deles, são os jovens que realmente vão servir, e são aproveitados mais ou menos 300 jovens. Os jovens que são dispensados precisam participar de um juramento, que mesmo com essa decisão, estão a serviço da pátria, caso sejam solicitados. Mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Conforme estabelece a Constituição Federal, o alistamento é obrigatório, e aquele que não comparecer, ficará impedido de tirar passaporte ou assumir cargos no serviço público. O jovem em situação irregular com o serviço militar, também fica impedido de prestar vestibular ou se matricular em qualquer estabelecimento de ensino, além de estar sujeito ao pagamento de multa. De acordo com o Odacir, a carreira no Exército traz crescimento, reconhecimento profissional, e é uma atividade que vale a pena. Eu acho que é uma das instituições que nós temos maior credibilidade hoje, e acho que é um referencial dentro da sociedade, e o jovem, com certeza, que presta o serviço militar obrigatório, ele vai sair satisfeito.